Olá pessoal, nesse episódio de Veículos Histórias, conheceremos a singular tecnologia por trás dos aclamados caminhões da Tatra. A fabricante tcheca criou soluções únicas e fascinantes que conheceremos nesse vídeo, e um pouco da história de seu genial mentor, Hans Ledvinka. Os caminhões tchecos são famosos por sua valentia extrema no fora de estrada, e a adoção pioneira de motores diesel refrigerados a ar, que fazem até hoje. Mas antes de conhecermos, eu peço para que se inscrevam no canal, e ativem o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então, vambora! O Império Austro-Húngaro era um dos países com maior território na Europa, mas era muito dividido com diversas etnias diferentes. E ao norte do país, na cidade de Nesselsdorf, existia uma fabricante de veículos conhecida por NW, sigla para Nesselsdorfer Wagenbau, ou Fábrica de Automóveis de Nesselsdorf. Porém, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro foi desfeito, e surgiram muitos países, como a Tchecoslováquia, onde ficava a fábrica de NW. Com um novo país, o nome da cidade foi mudado para Koperchevnitsa, e a empresa mudaria o seu nome em 1919 para Tatra, em homenagem ao conjunto de montanhas que ficam próximas à cidade. E em 1921, contratariam para engenheiro-chefe um ex-funcionário, e seu nome era Hans Ledvinka. Nascido no dia 14 de fevereiro de 1878, na cidade de Klosterneuburg, que fica próximo à cidade de Viena, capital da Áustria. Seu pai era dono de um tipo de restaurante simples conhecido por Tratoria. No entanto, o interesse de Hans sempre foi na mecânica. Ele começou trabalhando como serralheiro, e após fazer um curso técnico em Viena, começou a trabalhar na NW em 1897. Em 1917, Ledvinka sairia da empresa para ajudar nos esforços de guerra, e trabalhou na fabricante austríaca de armas OWG, sigla que significa Companhia Austríaca Fabricante de Armas. Ao voltar para Tatra, ele ocuparia o cargo de engenheiro, mesmo nunca tendo estudado formalmente. Já que ele tinha habilidades excepcionais, como veremos a seguir. O primeiro automóvel feito por Hans foi o modelo 11, um compacto completamente diferente de tudo o que havia na indústria até então. Ele era equipado com motor boxer dois cilindros refrigerado a ar, e um sistema de chassi que ficaria conhecido como espinha dorsal. E essa se tornaria na base padrão para praticamente todos os produtos feitos pela empresa. Os primeiros caminhões a usarem essa tecnologia foi o T23 e o T24, lançados em 1926. No entanto, foi com os automóveis que a empresa ganharia destaque por toda a Europa. Com os incomuns 87 e 97, que tinha design aerodinâmico Streamline e motores refrigerados a ar instalados na traseira. Com essas soluções, os veículos andavam bem. Sendo que o modelo 87 poderia chegar aos 160 km por hora de velocidade máxima. Um desempenho considerado excelente nos anos 30. Nessa época, a Alemanha iniciou seu plano de dominação da Europa. E começaram sim a apelar para uma ofensiva militar de fato, pelo menos por enquanto. Em 1938, os alemães conseguiram anexar muitos territórios a Tchecoslováquia, conhecidos como Sudetos, já que boa parte falava a língua alemã. E assim, a região de Korpzbritsa se tornou o território da Alemanha. Nessa época, os veículos da Tátra já eram muito famosos. E fascinavam os políticos alemães, incluindo Adolf Hitler. E também os engenheiros, incluindo Ferdinand Porsche. Os modelos tchecos serviriam de base para a Alemanha desenvolver o KDF-Wagen, que no futuro seria comercializado no mundo todo. E no Brasil ficaria conhecido como Fusca, um dos carros mais populares e vendidos da história. Os sedãs da Tátra logo se tornariam os favoritos dos oficiais do alto comando alemão. E muitos deles se envolveriam em acidentes fatais, pelo fato da direção do carro ficar muito sensível em altas velocidades, já que quase todo o peso do carro era concentrado na traseira. Foram tantas ocorrências que até as forças armadas da Alemanha proibiram o uso dos modelos pelos militares. E os aliados diziam que se tratavam de armas secretas da Tchecoslováquia. É claro que a Alemanha também usaria a tecnologia única da Tátra em seu favor. A pedido do governo, no final dos anos 30, a empresa criou um caminhão pesado. E assim surge o modelo 81 lançado em 1940, que tinha a tração 6x4 e o chassim em espinha dorsal. O seu motor era um grande V8 a diesel de refrigeração líquida com 12,5 litros e potência de 158 cavalos. Mas a empresa logo mudou o seu motor e decidiu deixá-lo com refrigeração a ar, semelhante ao dos automóveis. E em 1942, a equipe de Ledvinka apresentaria o que seria o primeiro motor diesel refrigerado a ar, se tornando numa das marcas registradas da Tátra. O modelo conhecido como V910 se tratava de um V12 de 14,8 litros e potência inicial em 210 cavalos, que pretendia ser usado no blindado sobre rodas Sondercraft Fahrzeug 234 Puma. A mecânica tinha atributos únicos que tornariam úteis numa situação de guerra. O V910 seria usado para equipar o novo caminhão 111, também lançado em 1942, que tinha tração 6x4 ou 6x6 e PBT de 22 toneladas. O modelo era tão bom que, depois que o conflito terminou, continuaram com a sua produção ao público civil. A nova mecânica se provou muito boa e confiável, que influenciaria a companhia alemã de tratores e motores deutz em criar a sua famigerada família de motores a ar. O lançamento ocorreu oficialmente em 1945 e acabaria equipando tanto seus tratores quanto os caminhões maguiiros. O projeto mecânico da Tátra consistia num V12 de 75 graus de inclinação dentre as bancadas, para que ficasse mais compacto e ser usado em cófres de motor mais apertados. Para a refrigeração foram adotadas duas grandes ventoinhas, sendo que cada uma refrigerava uma metade do V e eram movimentados pelo giro do motor. A princípio eram ligadas por correntes, mas logo adotariam as correias. Como era comum na época, o comando de válvulas era no bloco. No entanto, o motor da Tátra tinha um 3, tendo um que acionava a admissão de todos os cilindros, ficando ao centro do V, e outras duas que acionavam o escape de cada 6 cilindros. E ainda tinha câmaras de combustão hemisféricas. O motor tem o bloco que é como a do virabrequim, os comandos e o cárter. Mas as câmaras de combustão e os cabeçotes eram individuais, o que facilitava muito a manutenção. Nesse motor é possível trocar um pistão sem precisar desmontar a metade da mecânica, como ocorre no modo tradicional. O motor também tinha outra inovação, o sistema de injeção direta, o que facilitava muito a partida em dias frios. E para a alimentação existiam duas bombas injetoras em linha da Bosch, que ficavam no meio do V. Na mecânica tem dois coletores de admissão e dois filtros de ar. Para aumentar a confiabilidade mecânica, a empresa diminuiu a potência para 180 cavalos. A partir do V910, a Tatra ainda faria um protótipo mecânico conhecido como V955, com exótica configuração W18. Ou seja, tinha três bancadas com seis cilindros e três ventoinhas. A disposição total era de 22.2 litros e a potência era de 335 cavalos. No entanto, não chegou a ser testado em nenhum veículo, sendo provável que iriam instalar em tanques. O Tatra-111 tinha uma mecânica realmente incrível, que o deixou muito bom tanto para o inverno europeu quanto para o deserto do norte da África, onde a Alemanha fez diversas campanhas para dominar as colônias europeias. As duas ventoinhas eram eficazes o suficiente para suportarem o calor do deserto africano. E a injeção direta facilitava a partida nos dias frios do rigoroso inverno europeu. Como tinha refrigeração a ar, o veículo não tinha problemas com arrefecimento ou congelamento da água no radiador. Mas o 111 não tinha inovações somente no motor, como também em seu chassi, que era em espinha dorsal, assim como nos outros veículos da Tatra. Mas como ele funciona? Na verdade, nos caminhões se trata de um subchassi, já que o veículo também possui travessas, que são feitos para acomodar a cabine e a carroceria. O subchassi é tubular e acomoda todo o sistema de tração. O eixo cardã não é visível, já que passa por dentro do tubo. E em cada roda possui juntas homocinéticas e articulações individuais que faz a suspensão ser independente. O mais curioso é o sistema do diferencial, sendo que não há nada similar. No lugar do tradicional pinhão e coroa, há um conjunto de engrenagens que lembram um pouco o sistema do diferencial de Torsen. E cada conjunto movimenta uma das planetárias. E essas movimentam imensas engrenagens satélite, sendo que cada uma fica responsável pelo movimento de uma roda. E elas são desenvolvidas para chegarem ao limite do curso sem que uma engrenagem rele na outra. As rodas podem usar suspensão a ar ou molas como em qualquer veículo comum. E as mesmas têm ação independente garantindo tração total em qualquer terreno, já que as rodas ficam no chão praticamente o tempo todo. A caixa de transferência também é uma peça integrante do subchassi e é todo protegido. Já o câmbio mesmo é alojado no chassi como no modo tradicional. Dessa maneira, o conjunto todo é altamente robusto e resistente, sendo bem menos sujeito a danos na parte inferior do veículo. O sistema de freios também ficam concentrados no subchassi e seus cuicões ficam por cima dos diferenciais. Logo, os alemães notaram a qualidade do projeto da Tatra e muitas encomendas seriam feitas, sendo considerado o melhor veículo de transporte da frente oriental. E depois que a guerra acabou, foi altamente empregado para a reconstrução do leste europeu e da União Soviética. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os alemães dos Sudetos foram expulsos da Tchecoslova, e Hans Ledvinca teve sua propriedade confiscada. Por ter desenvolvido tecnologias que ajudaram a Alemanha, Ledvinca pegou seis anos de prisão. Assim que cumpriu a pena, a Tatra quis chamá-lo de volta. Mas temendo hostilidades por conta de sua origem germânica, decidiu se mudar para a Alemanha, na cidade de Munique, no estado da Baviera. No entanto, ele continuou atuando no ramo automotivo, criando projetos para a fabricante austríaca Steyr Daimlerputz, e também faria consultoria em projetos criados pela Bosch. Hans Ledvinca faleceria no dia 13 de março de 1967 aos 89 anos. Na Áustria, ele é considerado um dos três grandes gênios da engenharia de origem austríaca, juntamente com Siegfried Marcos e Ferdinand Porsche. Em 1992, 25 anos após seu falecimento, o Supremo Tribunal da República Tcheca retirou completamente as culpas pelo qual Ledvinca foi imputado no pós-guerra. Na segunda metade dos anos 40, a Tchecoslováquia passaria para um processo onde adotaria um regime comunista, que acabaria entrando em vigor após o golpe de Praga de 1948. Com isso, o país passou a integrar a chamada Cortina de Ferro, já que por conta de seu novo sistema de governo, passou a ser um aliado da União Soviética. Assim, os carros e caminhões da Tatra passaram a ser comercializados por todo o bloco de países socialistas. Praticamente todas essas nações tinham um inverno muito rigoroso. Regiões como o da Sibéria, que fica próximo ao Círculo Ártico, temperaturas negativas são comuns. Para explorar essas regiões, precisa atravessar neve funda, rios congelados, estradas escorregadias e também barro, já que nos momentos de sol, a neve derrete e molha o solo. Na Rússia, existem muitos territórios inóspitos e há milhares de quilômetros de qualquer vila velocidade. Dessa forma, os caminhões precisam ser robustos, fáceis de arrumar e valentes em condições fora de estrada. E o Tatra 111 tinha todas essas qualidades. Por conta disso, as vendas do caminhão foram muito boas e conseguiu excelente reputação, principalmente na inóspita região da Sibéria, sendo considerados valentes e confiáveis. O 111 chegou até a ser homenageado com um monumento em Sussumã, no extremo leste da Rússia, que fica a mais de 9.500 quilômetros da capital, Moscou, e oito horas de diferença no fuso horário. O caminhão foi produzido por 20 anos por conta das boas vendas e sairia de produção em 1962, após ter aproximadamente 34 mil exemplares feitos. O modelo foi substituído pelo 138, que havia começado a sua produção em 1959 e vinha com o novo motor V8, conhecido por T928, sendo mais econômico em relação ao V12. E o veículo também usava a tecnologia do sub-chassim e espinha dorsal. Mas a Tatra faria ainda um veículo mais valente para enfrentar os terrenos do leste europeu. E em 1967 lançaria o T813, que se tratava de um caminhão com cabine avançada e podia ver com tração 4x4, 6x6 e o inédito 8x8, conhecido como Colos, que é Colosso em tcheco. Ele poderia ver com cabine simples ou dupla e a mecânica era o T930, um motor V12 modernizado em relação ao V910, já que tinha os cabeçotes individuais em alumínio e somente uma grande ventoinha para refrigerar o motor. O caminhão não tinha rodado duplo, mas seus pneus eram bem mais largos e robustos, e possuía um sistema de rodoar embutido. O 813 ganhou excelente reputação por conta de sua alta robustez e valentia no fora de estrada, e seriam empregados tanto para o público civil quanto para o militar, cujo motor era calibrado para rodar também com outros combustíveis além do diesel. Por conta da cabine avançada, muitos elogiaram pela facilidade em manobrar por trilhas, já que facilita a visão do obstáculo. O modelo T813 seria produzido até 1982, e a empresa já tinha feito seu sucessor, o T815 que passou a ser vendido a partir de 1983. O modelo vinha com cabine reclinável e muitas opções de chassis, indo do 4x4 ao 8x8. E também tinha mais opções de motores. Além do V12, cuja litragem aumentou para espantosos 19 litros, também podia haver com um V8 de 12.6 litros e um V10 de 15.8 litros. E com o passar do tempo, também passará a contar com a tecnologia do turbo. O regime socialista no leste europeu passou a perder força nos anos 80, e a transição na Tchecoslováquia foi pacífica, no movimento chamado Revolução de Veludo, que ocorreu em 1989. E em 1992, ocorreu o divórcio de veludo, onde a Tchecoslováquia foi pacificamente dividida, surgindo dois países, a Eslováquia e a República Tcheca, que continuou usando a mesma bandeira do antigo país. E é onde fica atualmente a sede da Tatra. Com a abertura do mercado ao ocidente, os automóveis acabaram perdendo seu espaço. Mas a produção de caminhões continua em pleno vapor, e contava agora com opções de motores terceirizados, feitos por empresas como a Deutz e a Cummins. Assim, a empresa decide parar com a produção de carros em 1999, passando a focar somente nos veículos comerciais. A tecnologia única da Tatra aprovou sua valentia no famoso e desafiador Rally Paris Dakar. Em 1988, a empresa então quase desconhecida do ocidente vence pela primeira vez com um T-815 preparado, e pilotado por Carell Lopraes, que foi funcionário chão de fábrica da Tatra antes de se tornar um profissional do Rally. Ele venceria ainda mais cinco vezes, e sua última conquista aconteceu em 2001. Todas as vitórias de Lopraes foram feitas a bordo de modelos 815. Os caminhões da Tatra até hoje ainda marcam presença no famoso Rally, e também em outras competições. A tecnologia criada por Lady Vinca realmente influenciou, e até hoje influencia a Tatra, que desde 2011 é parceira do grupo norte-americano Packard, já que uma das empresas do grupo, a companhia holandesa DAF, tem 19% das ações da fabricante tcheca, que até hoje investe em seus famigerados motores. O seu atual V-8 é o único modelo diesel refrigerado a ar que atende as normas do Euro 5. Apesar dos impasses e atrasos, no final de 2023, o grupo brasileiro Tata Brás passou a comercializar os primeiros caminhões militares importados na América Latina. Os modelos civis, por enquanto, ainda não estão disponíveis. E agora só resta aguardar para ver se eles realmente serão feitos, ou pelo menos comercializados por aqui. E então, pessoal, acreditam que esses robustos caminhões tchecos fariam sucesso no Brasil? Comentem! Já viram ou guiar um desses brutos? Digam o que acharam nos comentários! Eu espero que tenham gostado do vídeo e entendido as explicações. Assim, peço encarecidamente para que deem um like e compartilhem com todos os fãs de caminhões e mecânicas. E eu me despeço com o Tata fazendo trilha. Até logo e fiquem com Deus! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.